E uma vez eu escutei isso de uma pessoa que é de fora até do Flamengo. Na época eu estava ainda trabalhando no profissional e a gente foi jogar contra uma equipe e a treinadora virou e falou assim, é engraçado, eu não gosto de jogar contra o Flamengo porque o jeito Flamengo de jogar não se encaixa, é difícil para mim. Então assim, isso foi um fato muito interessante porque uma pessoa de fora, ela usou a seguinte forma, o jeito Flamengo. Então quem é de fora entende que determinadas características fazem parte e são o jeito Flamengo. O jeito da entrega, o jeito da marcação aguerrida, o jeito de a gente pode até perder jogo, não tem problema, mas a gente vem de caro a nossa derrota e isso, escutado uma pessoa de fora, foi assim, é de fato, temos uma identidade. A gente constrói de fato alguma coisa que passou dos nossos muros, está batendo no muro do adversário.